Hi there, teacher Ina passando aqui pra te ensinar o que significa just messing with you em inglês. Uma tradução literal seria algo como só mexendo com você ou só brincando com você e pode ser usada de uma maneira como uma brincadeira ou também no sentido de uma ironia ou de uma irritação. Então vamos ver alguns exemplos e entender melhor como usar. He doesn't love you, he's just messing with you. Ele não te ama, ele tá só brincando com você. You know her, she's just messing with us. Você conhece ela, ela tá só brincando com a gente. I knew you were lying, so I was just messing with you. Eu sabia que você estava mentindo, então eu estava só brincando com você. He falses her, but she's just messing with him. Ele gosta dela, mas ela tá só brincando com ele. I'm just messing with you. You just messing with me, aren't you? You just messed with the wrong girl. If he thinks it's okay to mess with you, you just messed with him. Don't worry, Steven. He's just messing with you. I'm just messing with you, brother. For real? You gotta hit the gym, bro. I'm just messing with you. Good for you. I was just messing with Dr. Dorian over there. Just messing with you, Peralta. Vamos conferir se você aprendeu a usar essa expressão. Coloca então aqui nos comentários uma frase pra gente ver se você realmente aprendeu a usar. Deixa aqui o seu like e marca aqui um amigo que provavelmente não sabe como usar. Just messing with you. Se inscreva também lá no meu canal, youtube.com barra Inamara Arruda. A gente se encontra no próximo vídeo. See you! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.